OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É DEZOITO DE ABRIL O TÍTULO DE HOJE É DEUS RESPONDE LEITURA BÍBLICA DANIEL CAPÍTULO DEZ DO VERSÍCULO 1 AO 12 VERSÍCULO CHAVE SEGUNDO LIVRO DAS CRÔNICAS CAPÍTULO 16 PARTE A DO VERSÍCULO 9 OS OLHOS DO SENHOR ESTÃO ATENTOS SOBRE TODA A TERRA PARA FORTALECER AQUELES QUE LHE DEDICAM TOTALMENTE O CORAÇÃO NA LEITURA DE HOJE ENCONTRAMOS DANIEL ABATIDO POR REVELAÇÕES QUE RECEBEU A CERCA DO FUTURO A PONTO DE PASSAR TRÊS SEMANAS CHORANDO ENTÃO DE FORMA SOBRENATURAL DEUS LHE MANDA UM ANJO PARA CONSOLÁ-LO QUE O CHAMA DE MUITO AMADO COMO DEVE TER SIDO BOM PARA DANIEL JÁ UM HOMEM IDOSO SENTINDO-SE ENFRAQUECIDO OUVIR ESTAS PALAVRAS FOI O SUFICIENTE PARA QUE CONSEGUISSE SE LEVANTAR NOVAMENTE E O INCENTIVO CONTINUOU NÃO TENHA MEDO. ESTA EXPRESSÃO REPETE-SE EM TODA A BÍBLIA E MOSTRA QUE O FILHO DE DEUS PODE FICAR EM PAZ NA PRESENÇA DO SENHOR. DANIEL PODERIA TER SE ASSUSTADO NAQUELE MOMENTO, MAS DEUS DEIXOU CLARO QUE NÃO HAVIA MOTIVO PARA ISSO. DANIEL É UM GRANDE EXEMPLO DE HOMEM FIEL AO SENHOR. ATITUDE QUE MANTEVE DURANTE TODA A VIDA. ISSO FICA CLARO QUANDO OUVIMOS AS PALAVRAS QUE SEGUEM. DESDE O PRIMEIRO DIA EM QUE VOCÊ DECIDIU BUSCAR ENTENDIMENTO E HUMILHAR-SE DIANTE DO SEU DEUS, SUAS PALAVRAS FORAM OUVIDAS E EU VIM EM RESPOSTA A ELAS. ESTÁ NO VERCÍCULO 12. PODEMOS TER CERTEZA DE QUE DEUS OUVE E RESPONDE AS ORAÇÕES DE SEUS FILHOS. EM SEU GRANDE AMOR, TEM PRAZER EM ATENDER AOS PEDIDOS DELES. MAS O SENHOR NÃO CONCEDE TUDO QUE SE PEDE, INDISCRIMINADAMENTE. COMO DANIEL, PRECISAMOS BUSCÁ-LO, PROCURAR NELE O ENTENDIMENTO NECESSÁRIO PARA OS PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS. É PRECISO HUMILHAR-SE NA PRESENÇA DE DEUS. TALVEZ A RESPOSTA NÃO VENHA IMEDIATAMENTE, MAS O SENHOR ESTÁ OUVINDO. NÃO FOMOS ABANDONADOS OU ESQUECIDOS. Este acontecimento na vida de Daniel é um encorajamento para todos os que se submetem a Deus, pois o Senhor está atento aos que se entregam totalmente a Ele. Esse é o desafio para cada um de nós, permanecer firme na fé em Deus, resistir à tentação de resolver tudo por conta própria e perseverar na obediência ao Senhor, mesmo nas adversidades. Oração, vigilância e fervor são acompanhados pelo favor do Senhor. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br